Luz do meu viver, só faz bem pra mim, e nada é tão ruim, a vida tem sabor, é o suave do sorriso de alivim. Somos dois amantes, num voo de paz, mares no cadante, em tons celestiais, um amor que uma flor deu pra mim. Se o meu querer, vem do meu coração, e o brilho da luz, faz brotar do olhar a paixão, um toque com luz. Ao mais puro e atendente, segredo, todo o corpo reduz, e me enredo aos nossos desejos. Pra viver um grande amor, a dor, relou-se e beijo, se eu pudesse ao mundo inteiro, ecoar. Eu te amo, esse fogo não passa, sempre esperei por você, te quero mais, muito mais, porque satisfaz minha paixão, meu prazer. Eu te amo, esse fogo não passa, sempre esperei por você, te quero mais, muito mais, porque satisfaz minha paixão, meu prazer. Faz minha paixão, meu prazer, veste um facho de luz, luz no meu viver.